Gente, vamos na montanha-russa Eu e Ketlentino Que frio, gente! É agora, hein? Olha que ponto só maravilhoso! Gente, é agora! Segura a piroca, querida! Ai, mano! Vamos lá! É um perigo! Faz o toque do carro! Olha, ela parou! Isso é máfia! Aaaaaah! 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 Tira a rua tão rápido! Essa foi rapidinha! Olha, a peruca já parou até assim, olha! Aaaaaah! Aaaaaah! Agora de novo! Aaaaaah! Ai, essa foi rapidinha! Essa foi rápida! Aaaaaah! Aaaaaah!